Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez hoje a gente vai fazer um vídeo, mano, pesado, tio O último vídeo que a gente postou aí, eu pintei de preto, todos os detalhes pretos do Voyage, né Então hoje, velho, eu decidi, mano, pintar as partes do motor, mano Pintei a parte do motor, algumas partes eu já pintei de preto E outras eu tô pintando de cromado Cara, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar um negócio que eu descobri aqui também Chave, mano, esse negócio da Orbital aqui, velho Encaixado nesse para-puz aqui dentro, aqui, né E tipo, descobri um negócio na roda 13, aquelas rodas que eu achei lá no fundo, chave, tio Saca só Lembra do estepinho que eu pintei há pouco tempo aí E, velho, tava, pensei, velho, esse buraco aqui, mano, será que encaixa isso aqui? Essa tampa aqui encaixa naquela roda e, mano, fica um resultado monstro, tio Fica monstro, olha só, velho Olha aí que mon... Olha que rodinha da hora, encaixada com a tampa da Orbital Cabe certinho Nossa, velho, essa descoberta foi chave Galera, também tem o resultado de como ficou a lanterna que a gente comprou, o vidro do farol, velho Ficou chave, a gente já colou, já deixou no jeito Colamos, tá filézinho, ficou com o selinho aqui, ó Agora tá top, mano Tô metendo tinta aqui no motor E, mano, eu pensei que ia ficar feio, né, tá ligado? Eu comecei pintando porque eu falei Pô, mano, se ficar feio eu não vou gravar Então, mano, eu fiz um teste, ficou chave, a gente vai terminar Eu vou gravar esse momento Então, galera, já peço pra você, vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Porque isso aí ajuda a gente a continuar nossos vídeos, tá ligado? Então vamos nessa, galera E olha só como tá ficando, mano Tá ficando desse jeito A gente passando uma tinta preta no motor também Olha aqui como que ficou espelhadão A gente passou o cromadinho aqui, ó Ficou chave demais Passamos o preto aqui também, ó Pra deixar novão Em breve a gente vai tá passando uma tinta nas mangueiras também Aqui nesse hidrováculo também, tá precisando, né? E se pá, mano Eu vou passar até nessa tampa do carburador Até na tampa do carburador eu vou tá passando, mano Porque, velho, eu vou deixar esse motor zero, mano A gente vai dar continuidade aí, ó Olha como que tá ficando Passando a tinta cromadinha mesmo Estralando Olha só como que tá ficando isso aqui, velho Ficou cromadinho Eu pensei assim Pô, mano Eu não vou gravar porque vai que fica feio, né? Não vou gravar e soltar um vídeo feio no YouTube Porque se ficasse feio eu já ia tirar Já ia passar um thinner ali Ia tirar tudo, velho E ficou chave, mano A gente vai continuar Vamos acompanhando o vídeo, galera Que esse vídeo vai tá chave, tio Então vamos nessa E, galera, olha só como que tá ficando, mano Tá ficando cromadinho Muito chave Velho, o bagulho tá monstro, mano Pera aí, deixa eu colocar um paninho aqui Pra não pegar tinta nas outras partes do motor Tá ligado? Tinta nas outras partes do motor 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 Tchau, tchau 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 Galera, terminamos de pintar Ficou monstro, mano Olha aqui, velho Que chave que ficou Olha esse aqui, mano Cromadão Ficou filé, mano Filézão mesmo Olha de longe como o bagulho tá Você abre o capuzão assim, ó Já vê? Negócio cromado Ficou monstro demais Vou tá pintando essa parte do cabeçote aqui também E é isso aí, galera Olha como que tá Negócio, que chave O bagulho é cromado mesmo Cromou Pintamos aqui a parte do cabeçote de preto Já pegou uma sujeira Depois só passar um paninho O bagulho tá espelhado, tio Tá espelhadão Passamos aqui também, ó Ficou filé Passamos na tampinha o cromadão Passamos aqui Em breve a gente vai tá passando no cabeçote aqui em breve Embaixo ali E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui, mano Fui, mano Não, 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 não